Oi pessoal, hoje tem uma convidada muito especial aqui no canal, que é a nova integrante do meu canal. Vem pra cá, Gabriela! Oi gente, eu sou o Fábio do Coração Belo. A gente estudou na escola, a gente se conheceu de dois aninhos, a gente ficou estudando por dois anos. E já tem quatro anos que a gente é amiga. A gente vai cantar uma música maravilhosa pra festejar a nova integrante da Manu. E a música que se chama É Normal Ser Diferente. Então, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. E ative o sininho das notificações, pra você ficar por dentro de todos os vídeos nossos. E o vídeo já vai começar! Tão legal a minha gente perceber que é mais feliz quem compreende. Que a amizade não tem cor nem continente. Que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença. Toda graça, amigo, é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra. Mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente, ou muito diferente. Todos tem o que aprender e o que ensinar. Seja jacaré com cabeludo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, não, não. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta. É sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu sei. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa, pois a gente se gosta. E é sempre assim que deve ser.